Na Idade Média, o centro da cidade de Braga andava à volta da Sé, hoje andava à volta do hospital, porque é aqui a grande catedral onde todos vêm e que possam sair daqui também com essa saúde integral, onde todas as dimensões são cuidadas e que sejam cada vez mais cuidadas com competência, com inteligência, mas sobretudo com a humanidade. E humanizar a humanidade é também um grande desafio para esta casa. O hospital é um lugar de sofrimento, por onde todos nós passamos, não passamos ainda iremos passar, mas também é um lugar de vida e ali testemunhamos que há tantas pessoas generosas a quererem que haja mais vida e a dar vida à vida. Aquilo que pude testemunhar aqui, no diálogo com o Conselho de Administração, com os profissionais de saúde e aquilo que conheço desta referência do Hospital de Braga, permite-nos viver com essa mesma esperança e esperando que os governantes possam tomar as decisões melhores para que os cidadãos tenham todos o direito à saúde e possam proporcionar melhores condições de trabalho para aqueles que cotidianamente dão aqui a vida. E aí 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 E aí